A cobertura da E3 2017 aqui no canal é um oferecimento de Ubisoft. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo. E diretamente da conferência da Bethesda, eu te mostro agora o primeiro trailer da sequência pro game de terror The Evil Within. E olha, ele parece ainda mais assustador que o primeiro, viu? O protagonista é mais uma vez o Sebastian Castellanos, que passa pelo pior momento da sua vida. Ele tem então a chance de salvar a sua filha, mas o mundo que ele precisa enfrentar pra tentar fazer isso, e principalmente os perigos que vão surgindo à medida que esse mundo se distorce, parecem bem difíceis de se encarar, viu? O jogo chega oficialmente dia 13 de outubro, uma sexta-feira 13. Tá, tá bem apropriado, né não? As plataformas de lançamento são o PC, Xbox One e Playstation 4. Confere aí agora o vídeo na íntegra, comenta o que você achou e já aproveita e deixa seu like, e se inscreve no canal e lembra de marcar o sininho pra receber as notificações e não perder toda a cobertura da E3 2017 aqui, beleza? Mais tarde tem um resumo com toda a conferência da Bethesda, hein? Até mais, valeu e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho